Olá galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em Immortals vs Liquid, valendo para vocês, segundo mapa dessa semifinal, grande final, winner né Guizão, e vamos ver aqui, já caiu todo mundo por parte da equipe da Liquid 3x0 no placar, conseguiu conectar aí Guizão? Só porque você entrou, você roubou minha vaga, agora eu que não consigo entrar. Acho que era, esse tava cheio né, tava cheio aí, então 3x0 no placar da equipe da Immortals, vence esse round, e tenta aí uma recuperada, já que no mapa de escolha deles eles acabaram perdendo né, esse aqui é o segundo mapa, mapa de escolha da Liquid, esse round apenas pistolinhas, o Guizão me informa quando ele conseguir conectar aí, vamos que vamos. Conectei o Guerri também. Aê, Guerri de volta, vamos ver aqui, o FNX vai dar o combate, mas tem vários jogadores aqui pelo fundo, vão conseguindo a passagem, mapa de overpass, enquanto tem o Henrique tentando se proteger, o Lucas já sai da ligação, e apenas uma fama nas mãos dos jogadores da Liquid, boa noite aí Gui. Boa noite, boa noite, tô de volta, vambora, vamos que esse mapa é nosso. Vamos lá, 3x0 já saímos na frente né, Guizão, é importante sair na frente, sempre ficar correndo atrás também cansa né. E principalmente, porque esse terceiro round da partida foi um round completamente armado do Liquid, já que tinha plantado a bomba no round pistol, então agora seria um round econômico, mas o FNX já foi eliminado, tem uma fama, mas não tem colete, os jogadores terroristas. Sem coletes, apenas, são apenas pistolinhas, 4P250 para a equipe da Liquid tentar trabalhar, e vou chegando aqui para o MomSite também, onde tem apenas um jogador marcando, que é o Boltz, hein. Vamos ver aqui, tem o Elite, abrindo aqui, já vai deixando a bank, os jogadores do Sapão vão tentando fazer um avanço, enquanto tá perdido a visão, e vão permitindo o plant aqui, hein. Vamos ver, o Stalizal consegue plantar C4, o Lucas busca a eliminação, vai caindo aqui, belo trabalho do Stilega, para cima do Pimp e do Stalizal, enquanto o Nito derrubava o Stilega, chegou o Boltz para trazer de volta. E agora tudo nas mãos do Elite, que tá tendo confronto ali pela ligação, e acaba caindo nos disparos do Boltz, e o ponto para a Immortals, mais uma vez, 4x0 no placar, Guizão. É, apesar do dano financeiro, né, duas eliminações, além de uma bomba plantada, sendo que os terroristas não tinham absolutamente nada, ponto para os brasileiros. Abordagem de novo, interessante, lá do TR aqui do Liquid, né, vieram aqui para lá, conseguindo a primeira eliminação, rotacionaram totalmente para a voz do TR, para fazer a entrada, onde só o Boltz estava cuidando, no setup e redomínio, já que ele era o único jogador, ele não podia se dar ao luxo de ficar avançado e ser eliminado. Então, consigo pontuar, volto armado agora. Volto armado, e também volto o Guerri, comentando aqui, Guerri, parece que o Guerri, quando se foi, a Immortals também acabou perdendo suas forças, né, Guerri? Ah, então agora é a hora, hein. Agora é a hora, vamos ver aqui se avança. Tem que avançar, o Fênix também tá mais à frente, tem um pezinho ali, na parte do parquinho. Desfeito agora, e vai procurando, e caçou o Nitro, consegue a eliminação, o Fênix vai voltando, tem o JDM ainda recuado, e continua avançado aqui o Fênix, hein. Vai tentando aí, caçar o AWP norte-americano, enquanto a Elite também acaba eliminado, e belo trabalho do Fênix. Duas eliminações, e espanta a Liquid nesse bomb site da Aguizão. E que setup ofensivo, né, quatro jogadores aqui, agora ficam três, o segundo vai rotacionando lá para B, onde vai se direcionando do seu risco também. Vamos ver aqui, tem o Boltz, marca solo, já vai receber o Molotov e tem a passagem obstruída aí. Vamos conseguir novamente aqui, fazer o Plunge, a equipe da Liquid, porém aí bem desfavorável no número de jogadores. Chegando Stanislaw, deixando Smoke, agora sim, os jogadores vão preparando o After Plunge, vai rotacionando a Immortals, e vem chegando aqui já por cima, já tomou um varado ali o Stanislaw, hein. Enquanto esse momento, que isso, Stanislaw, igual um bote ali, andando. Tem aqui pela areia o Pimp, já vai ser eliminado também, e o JDM vai ter tentando da pista, eliminou o Lucas, mas aí já tem quatro em cima da bomba, e vai defusando com sucesso. Vamos ver se o JDM vai perder a arma, deixando o Molotov e já tenta escapar. E aí, vai cair nas mãos do Fenix, e o ponto para a Immortal, 5x0, guerreiro. Lindo round, lindo round, um avanço, essa agressividade na overpass, ela é precisa, na verdade. Então, não pode ficar sempre recuado, como não pode ficar sempre avançado, mas tem que ter essa agressividade, e o Fenix junto com o Henrique e com o Lucas, eles avançaram bem, e conseguiram duas eliminações. E depois ali no Redomino também, né, você pode ver que o Boltz não deu a cara, ficou esperando todo mundo chegar, nenhuma casualidade, tirando no último jogador, e agora vem se arrumando aqui, olha o Silega. A Bung, perfeita! Segura o Silega, leva 2, quase leva o Stanislaw também. E funciona muito bem a agressividade da Immortal, enquanto o Boltz pegou o Nitor na volta do JDM, e ainda elimina o Lucas, ficando no 3x2. Vantagem inicial aí da equipe da Immortal, sempre buscando essas primeiras kills. Faz e faz muito bem, né, Guizão? Eu ouvi ali no TS, hein, o Guerri, fala se não é essa cal ali, ó. Vai lá, Silega, vou bangar perfeita pra você. Exatamente, de flash, linda flash. Perfeito, pegou todo mundo ali passando desodorante, né? Sobrando apenas 2 jogadores, Stanislaw com 7 de HP de JDM mais inteiro, porém, né? Porém, complicada a situação da Liquid. Agora o Boltz pediu uma bug também, rola a bug pra ele, deu aquela avistada, deu aquele clear lá no sapão, enquanto o Henrique solo, no bombsite da A. Possou o Henrique muito bom aqui, ele ganha a informação dos dois cantos, né? Pulando, dessa maneira. E vem chegando aqui pra um 7 da B, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Tem o Boltz. Os jogadores estão fazendo bem próximos aqui, agora vai tentando fazer avanços. E a linha, o Dilma fez um botão, fecha um round pra Immortals. 6x0, Guizão. É, conseguiu garantir, aquela bug fez total diferença, né? Porque conseguiu duas eliminações, lesionou muito o terceiro jogador, fora a informação que ele coletou. Então, round perfeito, a agressividade é, como o Henrique falou, é sempre muito interessante, principalmente quando você faz em diversos locais do mapa, né? Você não se torna tão previsível. Mais uma vez, funcionou. Round meia compra, rápido, Liquid. Meia compra pra Liquid aí, o round apenas pistolas e coletes? Quem sabe é uma abordagem mais rápida lá pro Bombsite da B. Quem vai dar essa checada aqui é o Estileiro, que tem uma Molotov logo do lado dele, e agora deixando uma Smoke tentando se proteger aí. Os jogadores vão chegando ali pelo esgoto, né? Feniches aqui por cima, tranquilo, favorável, vai pulando, ganhando informação, enquanto vem chegando aqui a equipe da Liquid pra esse Bombsite. Vai cercando aqui, né? Agora, chuva de Smokes, Molotovs, ali na parte... Bela bala do Boltz. Já consegue a primeira reação, por cima das esquias, vai aparecendo, Henrique faz a pesca. E lá dentro do Bombsite aqui, o Bombsite vai se virando muito bem. Levou o Stanislaw, vai elevando o Pimp também. E o ponto pra Immortal, 7x0 no placar, Henrique. Esse Bombsite B tá closed, hein? Tô gostando, hein? Estilega tá trabalhando muito bem ali com o Bombsite. Pediu pause porque tá em choque. Vambora! Interessante também, né? Mais uma vez, a variação que tão fazendo. Até então, o Boltz, muitas vezes, tá cobrindo sozinho. Estilega fez aquele avanço com a flash do Boltz, teve agressividade. E dessa vez, tiveram muito mais padrãozinho o BR, né? Um pelo redondo, outro marcando na saída ali do cimento. Ele consegue mirar tanto quem vem no cimento, quanto quem vem pro sapão. Posições muito fortes. E aí, o backup ainda chegou com o terceiro jogador sem chance de entrar no Bombsite. Maldição do 7x1, será? Tomara que não. Tomara que não, né? Tomara que não. Tem gente já mandando Illuminati aí no chat, né? Cap, uma pergunta pra você. Eu tenho certeza que você tem a resposta. O vencedor daqui não joga mais hoje. E o perdedor ainda tem mais uma partida hoje. Confere? Confere. Se caso a Immortals perder, a gente vai acompanhar a Immortals. Provavelmente até umas 3 da manhã, se for até o terceiro mapa, né? Não, bom que vamos. Muita energia e garganta pra aguentar tudo isso. Já são aí. Nem precisa, Cap. Vai fechar essa aqui a série em 2x1. Vai só jogar amanhã. Vai ter tempo pra estudar seu adversário. Vai ter a vantagem. Vamos torcer aí. Vamos lá, Immortals. E o Pimp tá sofrendo muito com o Ping, hein? O Pimp aí, 0-7, né? A gente 0-1-7, na verdade. O Pimp aí. Que está jogando na Dinamarca. Como informou o Guizão, né? Então, corretíssimo aí. Obrigado, Guizão, pelas informações precisas. É, mas isso aí tem que dar pros nossos amigos do Twitter. Foi auxílio dos universitários. Com certeza. A galera do Twitter tá me ajudando. Entre. Interaja conosco. Arroba CapCSGol. Arroba Guerri. CSGol, né? Guerri CSGol, né? Guerri CSGol, Guerri? Isso mesmo. Guerri CSGol no Face e no Twitter. E arroba GuizãoCame. Interaja conosco. Tira uma foto de você assistindo. Quem sabe, né? Legal aí. Compartilhe conosco. Compartilhe conosco aí o seu passatempo que é assistir aí o CSGol. Muito bacana isso aí. Logo que vamos. A gente tem esse round de domínio do banheiro feito até a metade por parte da equipe da Liquid. Tem aí o FNX que tá marcando ali a parte logo atrás do canteiro. Enquanto aqui o Pimp tá tentando fazer a abertura pelo lado de fora. Tá de costas aqui se prevenindo de uma bang. Mas já tá bem próximo aqui dos jogadores da Liquid, hein? Se abrir a mira pode dar muito errado. Já avistou. O Lidl passou pulando. Levou o primeiro. Vai quase conseguindo aí a eliminação em cima do JDM. Mas acaba eliminado. O Henrique faz a pesca no Stanislaw. Ele já aperta o passo pro bombsite. Agora vai chegando. O Henrique muda de posição. Enquanto o JDM não consegue passar aqui por causa desse smoke, hein? Mas o Henrique tá aqui na posição da esquerda. Levou dois jogadores. E olha o Henrique. Fechando o round pra Immortals. Que lance do Jacaré. Pula aí, migzão. E eu vou te falar o que aconteceu nesse round. Que a posição é muito manjada. Mas como o Henrique tava de AWP. Chamou a atenção. O FNX conseguiu capitalizar em cima. E depois da primeira eliminação. Eles se escondendo ali. Nunca iriam esperar que um AWP fosse se esconder naquela posição. Então é assim que conseguiu duas eliminações. Fechando ali depois com a última. Jogou bem demais. 8x0 for o show. Meia compra de novo pro time terrorista. Facaço agora, hein? Alguém. Que lance do Jacaré. Vamos, Jacaré. Eu falei aí. Olha o Henrique. Estou dando pressão. Já fica bem lesionado aqui. Enquanto o Henrique vai, parceiro, pensa esse coisa aí. Vai deitando todo mundo. Henrique, no céu. Sobrando apenas o Nitro. Que o Henrique só não tá fazendo chover aqui. Nessa overpass. Só meti o Nitro, hein? E ele vai fechar. Ele vai partir o pagão. Eu se consagro. 4k pra ele. E o ponto pra Immortals. 9x0. Falei pula em mim. E chamei o Guizão. 15x1. É praticamente o que a FNX fez naquela câmbio contra a Série G. É exatamente isso que eu vou falar. É que é só pra me retratar aqui. Eu falei pula em mim, que é a fala do Henrique. E falei Guizão. Não falei pro Guizão pular em mim. Jamais. Olha o Guizão. Galera me deseja. Não me entendo mal. Não me entendo mal. Olha esse pézinho. Olha o pézinho muito bem funcionado aqui. Por parte da Immortals. Immortals vai dando show até agora, Guizão. Que show de overpass. Coisa linda, né? Coisa linda. Coisa linda. Tá devolvendo com juros o que o Liquid fez no início da partida. No mal passado. Não, não é o momento capa-pride, guys. Isso aí foi um... Um desencontro de informações, né? Mas aí com a X2, nesse round, a equipe da Immortals começa aí já. Dessa vez entrou ligado, hein, Guizão. A gente fala que às vezes a Immortals acaba entrando desligada na partida. Dessa vez não acontece isso não, hein? Tá ligado e tá ligado no full aqui, né? Vamos ver apenas o JDM restante. Tem que tapar o flash ali. Vamos ver o JDM que é o último jogador vivo por parte da equipe da Liquid, né? Tentando partir agora sim. Vamos voltar vindo os pés dele. Vai tentando abrir. O Chile agora tá no pixel bem roubado, hein? Vamos ver, vai abrir. Tá porra. É isso mesmo, tá porra. Que bala pra cima. Do Stilega e agora um 2x1, hein? Vamos ver se o JDM consegue trazer de volta. Mas já tem o Lucas ali na posta do caminhão. Vai abrindo, vai entrando aqui de lado pro Lucas e vai ser eliminado o JDM. Ponto pra equipe da Immortals. 10x0, Guizão. Eu só não entendi no final, né? Brilhou tanto. Que bala ali em cima do Stilega. Mas ele tinha 20 segundos ainda. Ele chegou ali pra plantar com a marmita. Chegou com a marmita na mão no bombsite. Ele tinha um tempinho de pelo menos conferir aquela posição. Dar um fake plant, alguma coisa, né? Foi muito desavisado. Eu não sei a certeza que ele tinha. Qual foi a cal que os dois estariam na B. Mas arriscou demais. Tinha a chance de reverter. Já fez isso. 1x5. Por que não de novo? Melhor pra gente. 10x0 fora o show. É, 10x0 no placar da equipe da Immortals vai. Já aí. E olha aquela smoke avançada quanto prende os TRs. É uma smoke pra deixar todo mundo aí de cabelo de pé, né? Quem tem cabelo? É, eu não ficaria. Faz sentido. É lógico que a gente não liga pra isso, né? Mas vamos ver aqui o que sai desse round. 1 minuto e 20. A Immortals não agressivou nesse round. E agora um 5x5 aí já com 40 segundos passados de round, né? Vamos lá. Eu tenho aqui a primeira pesca, mas aí... Guys, quando o Henrique tá expirado, desencana. Sai do bomb dele. Sai do bomb do jacaré, guys. Sai do bomb. Sai do bomb. Sai do bomb. E a confiança, né? A gente sempre fala de confiança aqui, Henrique. Acho que quando tá encaixando os tiros, tá aí conseguindo fazer as dimensões, tá buscando a vontade pro seu time, o Henrique tem que continuar mesmo, né? Faz toda a diferença, sem dúvida. Tem que continuar. Ele tem bala pra isso e ele tem que colocar a agressividade dele e botar presença e fazer com que os caras tenham medo dele. É importante isso. É botar o medo na líquida. Vamos ver aqui a aproximação pro bomb sai da B, o ponto seguro primeiro, recebe a bala aqui do JDM. E o Shield pode ficar vendido. Ele levou o primeiro, acaba caindo pro JDM. Olha o JDM que estrago que ele vai fazer. Sobrando apenas dois jogadores de cada time. 10 segundos, bomb plantado no bomb sai da B. Vem chegando aqui o Lucas. Esparou na granada o Lucas, mas consegue a dimensão em cima da Lige. Sobrando apenas o JDM que tá em boa fase pelo menos nesse round. Por cima aqui tem o Henrique. Vai aqui rolando o avanço. Vai tentando chegar no bombsite. Enquanto agora os jogadores vão comendo. Vai ser o aqui. Mas o JDM garante um ice clutch pra equipe da Liquid. E o primeiro ponto sai agora, Guizão. Meu Deus. Acho que não tinha a melhor maneira de sair desse primeiro ponto, né? Que round do JDM. O AK-47... Aliás, de AK-47, a WP do time da Liquid conseguiu eliminar os cinco jogadores. Esses dois últimos aí. Uma arrastada sensacional. O Henrique tava meio vendido com a WP. Então, era mais um round teoricamente fácil pros brasileiros. A defesa foi muito boa. Mas no final brilhou a estrela JDM que fez a diferença pros terroristas. Oh! Quase aí, hein? Deu sorte, você. Deu sorte aí o jogador da Liquid. E acabou perdendo... Tá gostando de fazer esses cara, hein? Tá, um x5. Agora fiz um. Acabei acertando aquele round passado, né? Que ele vacilou. Ele falou, ah, é? Chaco, migo. Nunca critiquei. JDM que tá jogando deitado, né, cara? Esse aí... O bicho é bom. Além de jogar bem, jogar deitado. Ó, vem aqui a aproximação. Tem os jogadores da equipe da Liquid vão. Aqui fazendo avanço pelo banheiro e também pelo fundo. JDM já cravado ali por cima, hein? Tentando caçar o jacaré. Costuma ficar nesse bomb site. O jacaré tá bem... Numa posição bem fechada. Finix vai acertando tudo aí na smoke, hein? Achando o Stanislaw bem lesionado. Agora se incompleta o serviço. Henrique agora muda de posição. Enquanto o JDM vem pra pesca por fora. Mas tem ali o Lucas. O JDM conseguiu a eliminação em cima do Lucas. E parte aqui. Enquanto o C4 ficou ali na entrada. O Nitro vai dando muito trabalho. O JDM foi eliminado. E agora tudo nas mãos do Nitro. O Boltz acabou entregando ali a paçoca. E agora o X1, hein? A Molotov. Mas ele vai tentar passar aqui o Nitro. Vamos ver se o Henrique vai conseguir conectar o tiro. Não. Segou muito aí o jogador. Agora sim ele muda de posição. O Nitro consegue conectar a C4. Parte aqui pro conforto de pistola. E acaba eliminado. Ponto pra Liquid. De 10 a 2, Geri. Que round feio. É o típico round que... Se eles estivessem mais focados não ia acontecer. Tem que tomar muito cuidado quando você abre uma vantagem muito grande. 10 a 0, 11 a 0, 8 a 0. E ela... Ela te engana, né? Você acha que o jogo tá ganho, mas não tá. Então tem que voltar e focar. Porque não pode tomar esses dois calóps que tomou. Nem aqui, nem na China. E eu concordo 100%. Primeiro o FNX com a primeira eliminação. Depois eu falo. Olha o avanço. Olha o avanço aqui. O Stilega vai comendo aqui a Molotov. Pega a posição ali do esgoto. Enquanto vem chegando aqui. O Lucas derruba o Pimp, hein? Consegue a eliminação. Parte aqui. Derrubou o Nitro também. Vai caindo todo mundo da Liquid. Sobrando apenas o Stanislaw. Que tava de... Zagueiro aqui. Pra trás. E vai encontrar agora o Stilega. Venceu o Stilega. 3x1. Não pode ainda afrouxar a equipe da Immortals, hein? Tem que continuar uma pegada séria. O Henrique tá pelas costas. Enquanto o Stilega vai aqui se movimentando. Tá ali na parte do cimento. O Henrique vem chegando pelas costas ali. Vai ganhando toda a informação possível ali. Viu o Lucas. O Lucas. O Stilega vai da cara. Venceu o Lucas. Ponto pra Immortals, Guizão. 11x2. Primeiro desse round aqui. Olha lá. Mesmo vencendo os últimos dois. Não tem dinheiro. Vai ter que ter. Tem dois. Três jogadores com 1.500 do máximo. Aquele outro round. Muito que ele falou, né? Conseguiu a primeira eliminação. O FNX conseguiu uma eliminação no Smoke. Depois disso. Era só jogar o padrão. Não precisava mais ser agressivado. O FNX foi buscar mais uma na Smoke. Foi eliminado. E no finalzinho. Foi a confiança do Henrique. Era o momento de puxar a WP. Quando ele sabia que o Nitro tinha que passar pro website. Ele confiou demais na pistola. E foi eliminado. Mas mesmo assim. 11x2. E olha a força. Olha aqui. O FNX já consegue a eliminação. Aqui o Stilega se movimenta. Tenta ajudar aqui na parte da ligação. Pode abrir e encontrar o Elige. Encontrou o Elige. Consegue trazer mais uma kill. E a equipe da Liquid vai ficando apenas com 13 rounds. Apenas pistolinhas, né? O Henrique já busca mais uma. E vai rolando a festa aqui. No parquinho. Vai fechar aqui. Fecha. Fecha. Não. Vai dando trabalho o Pimp ainda, hein? Vai dando trabalho. Vem chegando. Agora sim com a Granada na mão. O Boots vai capturar o Pokémon. E... Gacha! Mortals 12x2, Guerrinho. Bom round, bom round aí. O FNX trabalhando muito bem com o Steel ali no esgoto e ligação. Fazendo duas eliminações. E a Liquid vai forçar todos os rounds, né? Esse é o último round. Seria bom fechar 3x2, porque aí se fizer o pistol, GG. É, que resposta, né? No mapa passado, né? O mapa que foi tão apertado. Esse aqui tá completamente dominante. Pelo Immortals. Justamente o que o Henrique falou. E não só eles. Eu botaria também o Henrique na conta. Porque o Henrique cuidando da parte do parque. O FNX podia focar apenas na ligação. Assim como o Steelega no esgoto. E a rotação seria muito rápida. Agora o FNX vai investir aqui no fundo, hein? Quantos jogadores vão tentando a passagem aqui pro banheiro? São quatro jogadores. Um pela ligação. Vão abrindo aqui. Vamos ver se o FNX vai ganhar essa informação, né? Entra aqui apenas o Lucas. Já deixando aqui uma incendiária. Enquanto a equipe da Liquid vem chegando aqui pelo banheiro. Mais uma Molotov ali. Prende um pouquinho a movimentação da equipe da Liquid. O FNX já chegou aqui. Elimina o jogador que tá na parte externa. Agora sim vai rolando o jogo de Smokes. E o Bolsa ali dentro do Bumset. Acabou perdendo a visão dessa Bang. O Steelega pelas costas também. O Steelega pode alinhar todo mundo, hein? Vamos lá. Vem chegar no Steel. Enquanto já foi eliminado aqui o Lucas. E vai caindo todo mundo quando o Steelega chega. E chega solando por ali. 13x2. Vence mais um round. A equipe da Immortals. Guizão. Venceu o pistol. Acabou, né? Venceu o pistol. Praticamente GG, né? 14x2. Muito difícil de voltar pra partida. Eu acho que mesmo esses 13 pontos precisam apenas 3 pontos de TR. Tá muito bem encaminhado. Vamos ver se consegue agora fechar pra destruir o psicológico da Liquid. Mesmo faltando ainda um mapa. Caso o Immortals confirme a sua vitória. Cast também não é um mapa nada fraco da Liquid. Que venceu justamente nesse mapa a equipe do Misfits. Pois é. Tem que apro... Pode falar. Muito importante esse half aí. 13 rounds. É um stomp muito grande. Independente do primeiro mapa que perdeu. Se ganha esse round. Chega com um espírito muito melhor do que o espírito da Liquid pro terceiro mapa. Então, fechar esse pistol aí é bem importante. Mentalmente falando, né? Você acaba perdendo um 16x14. Foi o primeiro mapa. O segundo mapa você dá um stomp. Terceiro mapa você vai chegar. Mas vai chegar assim pra quebrar a Liquid em 3. Né, Alguerri? Sim, sem dúvida. É assim. O CS é bala, é tárgica, mas é muito psicológico. Então, tem que entrar na cabeça dos caras. Deixa os caras entrar na sua mente não, né? Exatamente. E logo a azar tinha um parceiro que falava isso, cara. Aquele trash talk no meio da partida. Falava assim. Não deixa os caras entrar na sua mente não. Joga o teu jogo. As vezes o cara lança uma lá, você fica nervoso, acaba errando tudo, né? Sim, é, mas é isso mesmo. No CS 1.6 era assim. Você jogava um na frente do outro, o cara gritando na sua cara. E você tinha que aguentar e dar bala nele. Porque se você entrasse na vibe, você se ferrava. O Cap. Oi. Mandaram uma coisa pra você aqui no Twitter. O que que foi? A gente sabe qual o significado de JDM? O que? Jogo deitado mesmo. Muito boa aí, grande Gabriel. Parabéns, Gabriel. Foi muito boa. Olha, tem uma das coisas que eu acho muito difícil de fazer. Eu quero também, inclusive, que se você puder, você tente aí em casa. Que é jogar deitado na posição que o JDM joga. E jogar com os pés igual o Firmezinha joga, cara. São duas coisas que você conseguir. Eu vou aplaudir de pé. Tem as moral, Guizão? Eu não vi nada que você falou. Eu tava vendo essa coisa, Capão. Ah, eu tava falando aqui. Tem duas coisas que é bem difícil de fazer. E se você fizer, você vai ter o meu respeito. Que é jogar deitado igual o JDM. E também jogar com os pés igual o Firmezinha. Eu perguntei se você tem as moral disso aí. Não, nem é uma das duas. O que é que fiz com as mãos, né? Eu não sei nem jogar com as mãos. Imagina com os pés, né? É essa hora que, pelo menos, eles têm aqui esse intervalinho pra conversar. E principalmente a equipe da Liquid tem que dar aquela esfriada na equipe da Immortals, né? A equipe da Immortals vem numa malha muito grande. A gente sabe muito bem que esse time da Immortals, quando eles estão embalados, é um time muito difícil de se bater. E vamos pro Pistol agora. E a galera tá falando aí, pegando no meu pé, falando que essa é a antiga, o Otávio Neto que falou. Eu não faço a menor ideia, galera. Não copiei piato de ninguém. Apenas mandaram no Twitter. Achei boa. E é isso aí. É. O pessoal tá mandando um sintonia pra eu e o Guizão, né? Sintonia. Zero. Vamos lá. A equipe da Immortals aqui que vem com quatro coletes e um post com utilidades, enquanto a equipe da Liquid já posta na mira, hein? São cinco coletes aí. Caso exija um defuse, dez segundos. E a equipe da Liquid é agressiva, hein? A equipe da Liquid aqui, se você der uma olhada no mapa aqui, ó. Pimp. Stanislaw chegando. Ganhando toda essa informação aqui, que pelo menos essa área aqui tá totalmente livre, né? Mas olha o FNX na armadilha pro Stanislaw se passar por ali, mas ele parou por ali desgramado. É, o Stanislaw parou e o FNX também tá parado, né? Um round bem estudado por parte da equipe da Immortals. Diferente de alguns rounds aí que o pessoal opta por fazer aquele quebrão, né? Enquanto tá ele e o Henrique, né? Rumando. E agora o Nitro vai receber nos varados também. Vamos ver aqui pra aquele lado que vai abrir. Passou pulando. E Stanislaw, não! Você não! Você não! Sai na frente a equipe da Immortals, hein? Consegue aí remover o primeiro jogador da equipe da Liquid. E agora sim, vão chegando e tem dois jogadores tentando avançar aqui na parte do cimento. Levou muito bem ali o JDM e tenta aqui o Lucas passar aqui pra parte do cimento. Vem chegando. Já foi eliminado o Elite. E agora apenas o Pimp e também o Nitro. Vamos ver o Pimp. Vem chegando aqui. Tentando. Leve a bala em cima do Lucas. Mas o FNX já devolve e sobrou apenas o Nitro. O Nitro contra três. Vamos ver o Nitro. Tá trocando tiros aqui com o Chilenga. Vai aparecer o Henrique que vai atropelá-lo com propriedade. E o ponto da Immortals. Que estratégia, né? Você viu o FNX depois que conseguiu a primeira eliminação. Deram um fake de câmera, né? Fingiram. Tá vindo pra A. Teve o avanço dos jogadores aí pelo cimento. Que é o comum dos CTs na desvantagem. Aí foram pegos de surpresa. Bombsite livre depois das eliminações. 14x2. E ó, tá sentindo esse cheiro, o Guerri? Cheiro de GG. Payday. Meu Deus. Que nível que chegamos aqui. Foi boa? Chefe de gesto boa. Nossa. Tá pior que o JDM. Meu Deus. E novamente tomando a posição... Não dá pra fazer sério assim. Novamente tomando a posição agressiva aqui. A equipe da Liquid, né? Tem ali dois jogadores avançados pela ligação. O FNX está aqui na marcação. Bem paciente aqui o FNX. Enquanto vem chegando o Lucas. Chilenga também vai abrindo. Vão chegando aqui. E pode encontrar o Elixir agora, hein? O Elixir vai trocando tiros. Enquanto o Boltz vem aproximando também. Vai tentar abrir essa ligação. Encontrou já o JDM acaba caindo. E levou o Elixir também. Em um instante consegue duas eliminações. Vai dar de cara aqui com o Nitro. Que vence a trocação. Mas acabou o FNX caindo. Os tiros de CZ. Sobrou apenas o Pimp e o Stanislaw pra esse round. Com essa passagem da galera da Immortals, hein? Tentando aqui. Deixou a H.E. Smoke efetuada na parte do céu. E vão conseguir botar a marmitinha com sucesso no chão. É, situação difícil. Eu nem sei se valia a pena a equipe da Liquid tentar. Mas lógico que vale a pena. Perder de 14x2. Não tem muito o que perder não, viu? Ai, Boltz. Spray bom. Aqui não tá na GC, né? E agora o Boltz já vai dando pista. Enquanto já deu pista também o Pimp. E o ponto vai pra Immortals. São só 13 match points, Kizão. Só 13. Só 13 match points. Vai ter um scout no Pimp. E o resto vai ter que forçar de novo. Então equipamentos longe do ideal. Mas muito longe do ideal. 4 eliminações pro Boltz. No eco. É sueco. Tudo muito bem. E agora... Agora dificilmente perderemos. E iremos sim para o terceiro mapa. Não existe a probabilidade de alguém falar Zicou. Porque não tem como. Tem como, Guerrilho Zicar, agora? Ai, sempre falam. Fala aí. Não, mas tá bom. Mas tem chance de perder a Immortals ainda? Coloca aí no chat. Dicou. Mas tem chance de perder ou não? Até travou. Dicou tanto que até travou. Mas tem chance de perder ou não? Nossa, travou mesmo. E vamos que vamos. Vamos ver se fecha a equipe da Immortals. Partimos para o terceiro mapa. Vai ser The Cash, né? Eu lembro do último rapaz que falou isso. Pegou uma fama de pé frio do caramba, né? E foi com o Immortals, né? Quem fez isso? Savage. Savage BR. Olha lá, todo mundo zicou, zicou, zicou. Cala a boca aí, galera. Ai, ai. Oh, guys. Isso aí. A equipe da Immortals tem tudo para fechar esse round, né? São cinco jogadores contra três da Liquid. Já dois eliminados. Uma OMP, uma CZ, uma 5-7 aí. Para a equipe da Liquid tentar alguma coisa. Olha. Até os mais otimistas fãs da Liquid, acho que já falam que o terceiro mapa é evidente nesse momento, Guizão. Com certeza. Não só evidente, como iminente. Iminente. A palavra-chave da vez é iminência, né? Vamos ver aqui. O JDM pode cair nas mãos aqui do Fênix. E é isso que acontece. Mais um eliminado por parte da equipe da Liquid. E agora sim, a Immortals tem tudo para fechar. Vamos lá. Tem o Nitro. Vai partir para cima. E aqui, acabou o respeito por parte do Lucas. Avançou, tentou eliminar. Mas acaba eliminado. Ah, já isso aí. Com a granada na mão. O Nitro falando, Jorge. E acaba sendo eliminado também. Quem não lembra é do Jorginho, né? E aí, Immortals fecha. Fechando aqui, Immortals vence o mapa e vamos para o terceiro. E aí, diğer que vem.